Se esse é o lado do amor, eu com certeza estou do outro lado Eu não sei amar de verdade não Mas esse bagulho do Danilo eu acho que ele já desistiu Acho que vai acabar saindo outro nome aí Faça bem sincero também, o presidente é o melhor dos nossos problemas no país É bom que ganhe alguém que preste, com certeza, né? Michel Temer, saudades Mas, meu... O problema é muito mais embaixo, e é de lá que vem os maiores problemas Toda a lixeira, o esgoto de ideias vem da parte de baixo Até quando eu não arrumar essa parte de baixo, esquece Tome, rei Agora que a gente fez isso daqui, vambora Vamos embora para cá Vamos embora, soldados Vamos embora, soldados Eles vão servir Submetem a mim Esse cara ali para a lâmia Move-nos A escuridão vem E você vem para cá Vem para cá Vem para cá Resolver as paradas externas É um bagulho que eu não consigo nem conceber Na nossa situação do país atual Tem tanta coisa para resolver aqui dentro, velho De podre na sociedade brasileira Que não dá nem para pensar em relação externa para mim, velho Mas sim, é com certeza importante que o cara tenha dois neurônios para conversar lá fora O que o cara se levanta do sangue? Tipo... mais neurônio do que o cara que literalmente foi pro... acho que era o G20 Falou que marcou uma reunião com o Zelensky, o Zelensky não foi e o Zelensky estava na frente dele, velho É foda Eu me move, Sion Nossa, esse daí, meu Deus do céu Ah, entancável, mostil O Bananil Intancável Mas a gente para e pensa Mano, por que o macaco foi evoluído, velho Porra A gente tava tão feliz, velho A gente tava tão bem lá de boa Sabe como é uma bananinha Zero estresse Jogando merda no amiguinho Ah, os caras foram tentar fazer sociedade Aí fazer polícia Fazer lei Puta que pariu, velho Pô, a gente tá tão bem, velho Não, o Brasil... eu não vou viver porque o Brasil dá certo Acho que nem meu filho, velho Isso aqui tem que implodir num nível Pra galera aprender a tomar vergonha na cara, velho Cobrar com quem eles estão botando E olha Enquanto eu não aprender isso não adianta, velho É, tá por isso que eu falei que eu não vou viver pra ver isso Agora se outra pessoa vai viver, boa sorte, velho Só tô deixando avisado aqui, tá? Quando eu for pro além Pra outra vida Se tiver qualquer meio de mandar um meteoro pro Brasil, mano, tá? Então eu já tô avisando aí Você vai dizer Puta, virei sei lá Um anjo, virei um demônio Puta, botão do meteoro tá na minha frente, apertei Brasil Pronto, terra planada, velho Merece essa porra não, velho Terra plana e começa de novo Bom, antes eu queria saber qual mod que você conseguiu confederar com aquelas vampiros É um mod que ele habilita essas opções pra todas as facções, velho Se você olhar na minha coletânea aqui Na coletânea maior Que vai aparecer aí O primeiro link Não, o segundo link Só dá um CTRL F aí quando você abrir Escreve a opção confederate Escreve isso aqui, ó Confederate O mod que aparecer é esse mod aí É, ou esse aí que mata a mão do outro Calma, lasanha, a última vez que quebraram meia dúzia de vidas em Brasil O povo foi chamado de terrorista, velho Ah, mas aquela ali foi nada a ver também, né? Aquela ali não ia dar em nada, velho Acreditar que aquilo ali ia mudar alguma coisa É ser muito inocente, velho O bagulho foi feito de maneira burra O bagulho foi feito de maneira burra Por gente burra Liderada por um cara mais burra ainda Tem como dar certo isso dali, velho Mas imaginava Vem a morte Será que o Michel Temer conseguirá vencer aqui? Confiai em você, Michel Temer É, questão de fantaria você ganha O problema é matar o Inky, né? Mas vamo lá. Só dando risada, amigos. Tem que rir pra não ficar louco nesse país, ó. Eu já coringuei há muito tempo, já. Então, mas o problema da última eleição, aí é aquilo que eu falei, né? Não adianta o cara ter um plano de governo, se quem tá oferecendo um plano de governo é alguém que não cumpre nada que fala. Então os dois planos de governo você já sabe que não ia pra frente, mesmo que fosse bom. Na outra eu não tinha o que fazer mesmo, é aquele negócio do saltpark, né? Sanduíche inútil, não, sanduíche de merda contra o babaca inútil, tá ligado? Essa era a nossa eleição. E aí O que é feito? O que é feito? Apenas em mim Rápido Pera, eu animo a voltar para a Pangeia viu Os dinossauros viviam melhor que a gente Fá legal né, brigar com o Elfo Já abre tomando flecha em todo canto Ficar em volta São um dos dinossauros Isso Não vai, não vai Apenas em volta Então este é tudo É impossível O que é feito? É impossível Essa final é a partir de finder E aí não sei que tá dando pra acertar porra nenhuma o negócio ali, então vambora. É muito bom. É só isso! Ah, Tizani! Renda antes de nós, Ruf! Ah, escutei-me! Ah, merda, essa explosão. E aí, amiguinhos, mataram o... o bendito Henrique aí, esquece. Primeiro que o M.C. não pode aparecer na tela, senão toma. Primeiro que o M.C. não pode aparecer na tela. Primeiro que o M.C. não pode aparecer na tela. Primeiro que o M.C. não pode aparecer na tela. Primeiro que o M.C. não pode aparecer na tela. Não tem problema com esses caras não Tentar dar uma volta aqui tremenda Vamos invocar mais um zumbi no pé do índio para ele não ter nada o que fazer Vem para cá, pega ali Os caras tem que ignorar, ignora, ignora, ignora Aqui vamos fazer uma formação assim Aí passa para cá Cora meu, pare de ficar preso aí Estou tomando flechada que tem um condenado aqui Isso vai libertá-los Vem para cá Vem para cá Nem para cá Vem para cá Espere-me Que queda lente de água Muito bem. Ai ai, fora que deixar o mortívio brigando longe do general é complicado. Acho que esse vai ser o ultimo negócio, não tem mais que esse. A gente vai ter uma força para esses caras aqui. Cheguei para dar apoio rapaziada, cheguei, cheguei, cheguei. Não podia ficar perto antes de muito arqueiro mirando aqui, mas agora está no pior, eu acho. Cheguei, 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 cheguei. Estou pronto para trazer eles. Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei. A minha gríngua! A minha gríngua! Fiz mais um zumbi ele para encher o saco do Ink Agora ele ganha uma batalha sozinho, eu não consigo dar dano nele A minha gríngua! O povo precisa recuperar a vida O que eu quero fazer? Máster Necromancer! Você serve me, swiftly. Muito bom. At once. At once. At once. At once. At once. Eu acho que é bugoso o ícone das bagaça aqui Agora ferrou, meus amigos. Acabou minhas magias Mas o grande livro de grudas... ... permanece full Vou ligar a prescrição de presente para o R2 Frost Para o apoio Você não pode renunciar, Michel Temer Ok, deu dois pulinhos para chegar ao meu lado Muito conveniente você conseguir dar dois pulinhos para chegar ao meu lado Muito conveniente Ok, cara, eu estou com a Z Ah, cara, eu estou com a Z Ah, cara, eu estou com a Z Não é, cara, eu estou com a Z Verdade! Justiça! O que é isso? Tô caro toda hora que dá um pulinho pra chegar do meu lado. Só que de boa dando suporte. Vamos agitar esses 18 que faltam aí. Aqui? Na balada? Esses caras aqui? Ah, é eles. O que é isso? O Silvania luta a noite. Vou pegar mais reserva aqui, foda-se. Vambora. Deixar o Temer se sacrificará para pegar mais reservas para o seu povo. Isso ele renuncia. Agora vou tirar essa tocha chata que tá atirando em mim ali, né? Finalmente. Tirar o tapetes antes. Beleza. A bateria dele desistiu. Prepara pra mais uma cura. Vou só ficar longe pra não explodir de novo. Pera aí. Já explodiu, mas ele só pegou em mim. De boa. Agora eu só tumulto a neleira. Apenas tem uma outra em mim. Pode proibir. Eu posso tentar. Eu posso tentar. A entenda. Ele já se acalte. Pará para ir! Que você senta. Pera aí. Espeletos falando. Parece a voz das aranhas do Warcraft 3 Um pouco Amigos, não sei, hein Não sei, hein Estou aqui na contenção, mas Com medo Bom, arqueiros, precisamos de vocês Pô, apanha legal já, hein A gente ainda tem vento de magia aqui Estou só de pertinho aqui para curar De boaça Como quem não quer nada, a liderança dele está caindo Está caindo É o fim? O cara matou 706 57 mil de dano causado Pegue ele, Michel Temer Não deixe ele fugir Precisamos pegá-lo imediatamente É a questão de honra Para, Nagashi Ah, o cara vai doar Aí foi Aí apelou, né Aí apelou Aí não vale, mas tá bom Então, essas coisas básicas assim Para a sociedade, para você compreender Eles vão servir Muito bem, Michel Temer Destruiu os cavadores de Caledor É noite Muitos duvidaram Muitos duvidaram Muitos duvidaram Mas estamos aqui Vivos E agora você mereceu até um upgrade Nesse seu exército de bosta Que mais que eu vou colocar Aí, ó Duvidou? Quem duvidou? 10 flexões agora Porra, velho O caminhão passou aqui Vibrou a janela toda A janela aquela de alumínio, tá ligado? Vibrou tudo aqui Olá, Torek Por que foges? Eu não vou te alcançar agora Infelizmente, amiguinho Mas para as coisas a gente conversa O nosso turno creme Vai estar bem ocupado ali também Eu vou te alcançar Isso é o meu caso Isso é o meu caso Ah, conversa tem, né, Nelly Em um país sério Que não é o nosso caso Tem conversa, porra Caramba É foda, velho Tinha que ter aula de debate Em escola A galera da velha política esquece Isso aí não muda nunca Porque velho Pode aceitar que tá errado É impossível Mas, cara Galera jovem Que não sabe conversar, velho Porra, velho Não sei como é que foi pra vocês Nas eleições de 2018 e 2022 Não faz aqui também Vamos lá O problema é que é batalha de cidade, né O exército aqui É campo aberto Mas dá um jeito Mas no segundo turno Eu falei Eu vou no lábio eu volto Eu falo Como assim, velho No lábio eu volto A gente vai deixar O cara lá no poder Não sei o que E eu rebater os dois lados E todo mundo me odiando Eu não tô nem aí, mano Não vou vender minha convicção Porque tão gritando no meu ouvido Ah, cara Dado o que tinha, né Era o que dava, velho Se o Ciro não tomasse uns Rivotril da vida Ele até conseguiria fazer Alguma coisa decente, velho O problema é que ele é Explosivo pra caralho, velho Você te critica Um negocinho que ele faz É vá 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 você Pra casa do Roberto Juca Se eu faço história de merda É literalmente assim, velho Se não fosse isso É, cara Cara, eu concordo com isso aí Eu prefiro ser odiado Pelos dois lados Do que do latrão deles Pensa da mesma forma Eita pomba O que foi isso? Nossa, ele tá com a máquina dos deuses? Ai, fodeu Aí vamos tomar uma máquina dos deuses Na cara aqui daqui a pouco Nossa Acabou a batalha, gente Acabou a batalha Nunca acontece eles ativarem essas tuas aqui Eles ativaram todos agora E essa cidade não tem como escapar Acabou a batalha Mas acabou 200% aqui Esquece a muralha, velho Não dá pra lutar na muralha não Contra a saúde aí Tem que fazer eles dar as carinhas ali Eu vou tomar uma máquina dos deuses A qualquer momento Porque eu tô esperando Quero ver onde que ele vai jogar O padre que é, homo Meu Deus do céu É aí que você vê que falta um exame psicotécnico Pra poder se candidatar Olha o maluco que tinha É, tem esse aí também O país dele é o Ceará Fora isso ele não conhece É fascistóide Seu fascistóide Ele é literalmente o que o Bolsonaro era na direita pra esquerda De ficar fazendo bravata só Mas não faz nada Ah, não muda Não muda Os povos já estão ali agora Bom dia de discurso político De 2010 pra cá Não muda A galera é muito cabeça dura Não muda Não muda A galera é muito cabeça dura Ahn... Pega o botão Ah, você que invoca a trupe, né Ahn... Ahn... Deixa o meu canhão em paz Na moralzinha, deixa os caras brigando ali Aplica vai morrer, 100% Eu vejo nem se hoje tá meu canhão, velho Tem um cara aqui atrás perdido Que dá pra gente, ele tá dormindo, não tem trabalho, né? A bandeira dele tá aqui, ele tá dormindo O canhão tá aqui na frente Aqui não tem nenhum antigrande, né? Então vamos mandar esse daqui Prometeicos Ai! Ah, jogou num lugar bem merda, né? Acredito ser pior Eu queria que juntasse mais fataria aqui, velho Isso, chega, chega Chega mais, chega mais Venha para o abraço do crack Policinha Agora aqui eu vou... Espera aí, amiga, que você tá apanhando O que tem que fazer? Isso aqui faz aqui, velho Parei de mexer, parei de mexer Soltei o mouse, soltei o teclado Aí, beleza Muito efeito na tela, velho Mas eu tava chorando aqui Hum Eu esqueci completamente essa magia Eu esqueci completamente essa magia Vingança do vano espírito Anda Então, vamos pegar o T.A. ruim aqui Na porrada Agora deixa eu trazer uma infantaria Aqui lá de fora, pra dar uma força Toda essa infantaria tá aqui praticamente Mais um abraço do Kraken Então Agora que tem pouca gente ali Agora que tem pouca gente ali Vamos fazer uma baguncinha aqui Ah, se ele foi... Ai, me deu, pegou Se ele aparecer aqui fora, dá bala, velho Olha, eles estão fazendo mais distância Como você tem que me perdi um pouco Olha, como eu fui, Emperor Agora eu vou te ouvir E eu vou te ouvir Então eu vou te ouvir Oh, essa é a chuva Você vê que do avalá Que vem pro samurai nessa magia, velho Ela está indo E voltando lá Caralho, velho Eu não sabia disso Tornadinha aí que eu tenho Tornadinha! Tornadinha! Agora eu estou morto, velho! É a discordia! Onda a onda, olha a onda! Pam pam! Tornadinha! 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 Soros! Deixa fugir não! Vira! Chumbo nele! Capotou o Corsa! A humilhação está apenas começando! Água com areia! Toma aí! ... ... ... ... ... ... Cancela! Cancela a magia que você quer ver é puto! É, acho que vou perder a infantaria, mas tudo bem. A gente está subindo ali em peso. Espera... Sem putaria! Muito bom! Mas foi um banho aqui, literalmente. Vamos sair disso que o cara derreta, ele que está com onça. Impossível... Não, impossível não é, é Brasil. Ai, velho. Esse ai eu não vi não. Porque a Silva Gloana que deu um barril para os caras é foda, né? Barril! E a ruim foi? Não morreu ainda? Não morreu ainda? Não morreu ainda. Não morreu ainda. Estou ficando fechado. Minha mente morre. Não morreu ainda. Coloca aqui, dura de acertar. O que você vai ficar fechado é a sua raiva. Foda-se, minha mente morre. Meu maldito não é maldade. O que você vai ficar nessa? É louco! O cara descobriu que você consegue armazenar água da chuva em 2023, mano. É só no Brasil, meu irmão. Nossa, olha isso aqui, gente! Olha isso aqui! Meu Deus, armazenar água da chuva! Nossa, incrível! Nunca antes a humanidade tentou fazer uma coisa assim na vida. Realmente um marco para a história. Neferata! Um Grimm desapareceu. Se é para o bem ou para o mal, não sei dizer. Bem-vindo! Acho que é para o bem, soltaram até fogo no bairro aqui, não sei se vocês ouviram. O que? E a força dele está baixa, então acho que ele não está vivo não. Bom, a minha força é muito alta comparada com a dele. Vamos descobrir. Vou até tentar ir em marcha para a gente alcançar. Sim, Neferata estava certo! Medo de emboscada. O que? As raigas vão para a cara que é azul. Estou de novo para lutar, velho. Ah, sabia que só tem um exército pequeno do lado. Não vou lutar não, velho. A cerca é muito pequena, vai demorar mais longe do que a batalha. Agora a gente dá para a gente melhorar essa ordem para o level 4, né? Agora a gente dá para a gente melhorar essa ordem para o level 4, né? Estou precisando colocar esses Goblins aí. Estou precisando colocar esses Goblins aí. Mais um negócio de pedra dimensional. Mais um negócio de pedra dimensional. Guarnição aqui. Eu vou estar feito em seus dedos. Em seus dedos, peças. Você vem para cá. Você vai mandar lá para a Silvânia. Da verdade para cá, né? Silvânia está longe. Vamos para cá, Pedro. Follow-me. A escuridão vem. Você, eu estou mandando para o despertar para a gente fazer o rito lá depois. Gostando de ver que Sartosa está se mexendo. Gostando de ver que Sartosa está se mexendo. Eu gostei desse rito, hein? Esse rito que eu fiz aqui, que é esse daqui, causa desgaste dando o cara acampando. Muito bom. É o mínimo que eu espero, né, Nagashi? Gostando de ver que Sartosa está se mexendo. Gostando de ver que Sartosa está se mexendo. Agora eu estou vizinho de briga de Kairos, né? Galera Tzint. E vizinho de briga de Nurgle. A situação está tensa e dramática. Mas se a gente pegar só o Kroker, a Kalida e o Teclas, toda a região aqui das Selvas do Sul e dos Ermos é nossa, praticamente. Na verdade, dos Ermos não, né? Selvas do Sul e Arábia, Nehekara e... só. Acho que é isso. A menos que eu tenha alguma coisa para construir aqui. Com esse dinheiro restante. Pode fazer isso aqui para aumentar a capacidade das tropas. Fechou. É, mas é bom desabafar um pouquinho sobre essas coisas gostivas, porque... é foda, cara. É realmente foda. Não tem outra forma de dizer, né? Eu fico zoando a minha noiva, né? Que eu estou indo treinar com ela na academia. E aí ela... A gente estava conversando sobre motivação para o treino, né? Aí eu estava lá num exercício que era tipo fazer assim, né? Não era supino, mas era máquina, né? Para você empurrar para frente, assim, na máquina. Aí eu falei, ah, tem motivação mais fácil? Pensa que você está morando no Brasil e vai, velho. Caralho, Brasil! Porra! Vai tomar no cu, mano! É a melhor motivação, velho. Ódio? Cara, blindão eu acho que não, mas só saudável está bom, né? Eu não tenho saco nem paciência para ficar seguindo dieta restritiva do caralho a quatro, tomando suplemento para ficar blindão. Só quero ficar saudável, só. É, eu estou ganhando na base do ódio, cara. Melhor motivador. É, essa reforma tributária não é das melhores, né, Galvão? Mas pelo menos ali tem alguns pontos bons na bagulha. Já não esperava uma coisa boa, né? Pelo menos tem alguma coisa boa. Que é simplificar a parada. Que é uma merda, né? Carga tributária do Brasil. Essa reforma já era para ter vindo, ó. Desde 2018 também. Lembra quando o cara falava lá o pau do Guedes? Não, relaxa gente. Daqui a duas semanas eu estou mandando para o Congresso essa reforma. Que é tranquilo. Não, daqui a dois meses eu estou mandando. Não, quatro meses eu estou mandando. Quatro anos! Não passou, não tem nada. Tá... Sangue irá fluir das ruas. Verdadeiros vampiros irão festejar naqueles que caíram mortos. Ações diplomáticas menos 15 com todas as facções. Chance de sucesso das ações gerais inimigos mais 15%. Corrupção vampírica mais 2. E a lâmina vai ser atacada. Nossa, o foda é que tudo vai ser atacado, né mano? Mas esse daqui... Eu vou ter que voltar e defender tudo de novo os lugares. Aí é chato pra caralho. Hummm... Tá, bufa os chabits agora. Agora de verdade, de verdadeira. O ruim do que tu tira pareceu com um full stack aqui, velho. Vou ter que dar um oi pra ele. Vou ter que dar um oi pra ele. Ficou meu exército de porta-almas agora. A gente tem que lutar com certeza. Esse bagulho do Goroth de ganhar barreira é foda, velho. Mas faz todo sentido pra facção dele. É só uma barreira pra segurar investido. O que vai arrumar é um negócio... Por exemplo... No Brasil você tem arquitetura pra diversos tipos de produtos diferentes. Então vamos supor que você quer vender... Sei lá... Um bombom. Inclusive, antes de eu puxar essa história... Deixa eu explicar pra vocês. Vocês sabem porque mudou... A embalagem do Sonho de Valsa no Brasil? Você lembra como era a embalagem do Sonho de Valsa antes? E do Ouro Branco? A embalagem do Sonho de Valsa do Ouro Branco, que é a mesma galera que faz. Literalmente eles mudaram isso só no Brasil. Se você não comprar lá fora você vê que é igualzinho a embalagem que era antes. Porque aqui a embalagem do bombom... A embalagem que tinha antes ele entregava na categoria de imposto de bombom. E só isso já fazia você pagar uma carga de computadoria maior no produto. Você tinha que vender. Aí pra não aumentar o preço os caras foram lá e mudaram a embalagem. Só no Brasil. Exatamente, velho. Então, eles extinguiram os impostos também alguns deles lá pra juntar em um só. Tá precisando ter que pagar vários... Não, mas paga esse aqui, paga esse aqui, paga esse aqui. Tá, mas por que eu tô pagando esse? Você não sabe. Aí vamos ver, né velho. Ainda vai ter votação de destaque. Dá pra, pelo menos, melhorar alguma coisinha. Mas perfeito não é não. Eu tenho consciência. Nossa, o que eu vou fazer com isso aqui, velho? Bola de fogo dimensional. Mas aquilo aqui também é aquilo lá, velho. Não adianta você fazer reforma tributária se ele tem gasto público e não diminui, né? Pode fazer a reforma que for. Se o gasto público não diminuir, velho, você vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. E eu duvido muito que vai diminuir, né? Não vamos viver pra ver isso. Não, tem... tem... Peraí. Meu Deus, velho. Queremos RPG. Eu também quero, né? Mas minhas jogadoras, infelizmente, são preocupados da vida. Tô a semana inteira fazendo fishing de demônio, velho. Tô obrigado pela doação aí de sete e tenta, velho. Vai pra lá, velho. Ah, então, o que eu tava falando? Tem empresa que tem literalmente setores exclusivos pra lidar com a parte tributária. De tão complicado que é, velho, no Brasil. Opa! 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 Eles vão morrer! Tem outra torre? Não! Move! Animus! Claro! Tá falando em RPG, eu mandei um negócio lá no canal do RPG, dá uma olhada lá depois. Eu mandei no Zap para os caras, mas eu mandei para vocês também lá no Discord. É, eu não queria falar nada não, mas o teto de gastos aí, né velho? Criação do nosso gloriosíssimo imperador, Avitever, apenas. Saudades. Atenção! Eu tenho que mandar risada do Boleta aqui, velho, que eu estou corrigando, já vou mandar risada do Boleta. Apesar de eu mudar aqui, tem uns guerreiros sauros aqui. Risada do Boleta é o que eu estou fazendo aqui, velho. Para o nosso Brasil Maravil Manda Peguem aquele esticodonte Pega vào stopped Ah Aaaaaah Aaaaaah Jove Too Aaaaaah Mas eu... O Senhor... Sai da frente, Satanás! O Senhor... Precisa-os! Omei-me! Pode ser essa cor. Eu não vou te matar... Furby's Dirada. Furby's Zequio, deixe minhas tropas andarem! Eu acho que Pegue o branco Abre! Sacrifice eles! O cara, logo a Mia me deu follow, que isso hein, que isso hein, quem diria, esses dias tá umas ondas de fake dando follow no meu canal, que eu não sei o que tá acontecendo na Twitch, esses Nick Trolls é normalmente tudo fake, bot, coisa do tipo, enfim, obrigado pelo follow, se contar a gente agradece. Olá, sapinho. Tô jogando bolinhas em mim. Tchau, Tchau. O que é isso? Muita! Muita! Não deixe-me! Dezesseis de vida! Boa! Virou pó, literalmente! Peraí que tem uma... Nossa, o escorpião atuque apanhou muito aqui, socorro! Salve ele, Arca! Não deixe ele morrer! F, corrigiu o escorpião O Rocksgore arrebentou ele na porrada, velho! Caramba! Seus ancestrais abandonaram o seu povo já, que está falando ainda Ele é o cara... Abandonou! Todos morreram! Pessoal, essa semana eu estava fazendo ficha de... Demônio lá, eu achei ficha de lagarto do D&D Nem sabia que ficha... Ficha de homem e lagarto Para mim, querida! Para mim, querida! Esse cara aglomerou foda aqui, velho! Para mim, querida! Boa! Ah, meu escorpiãozinho morreu! Tristeza! Com certeza! O skin já leu... É, nem consigo ganhar nada que eu vou precisar dos dois slots aí Tem que pegar meu escorpião de novo Pode colocar um ímpeto indomável e defesa corpo a corpo aqui Nossa, o ataque corpo a corpo é horrível, não Coloca ataque corpo a corpo, velho! Isso é horrível, Arkhan! 35 já está corpo a corpo, o que é isso? Nagashi... Vamos dar um... Eita, agora nasceu três exércitos! Vai aumentando, né? É que eu vou ter que lutar também Peraí que não crasha nenhum, velho! Ah, eu não tenho que tomar cuidado com nada não Quem tem que tomar cuidado é vocês, velho! Tá de boa, velho! O grupo de vocês é de combador E tem dois jogadores a mais do que o normal ainda Vocês sobrevivem, prometo! Confia Mas você vai sobreviver, prometo, confia Exatamente, velho! Você deve ter PK, valeu a pena, né? Mentira, se eu tivesse matado um jogador, eu já tinha matado há muito tempo Matei alguns, com certeza, mas... Não foi querendo ... Tchau! 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 Estou na sexta ou no Youtube alguns dias depois de sexta-feira Pode ser também Melhor é quando o player se lasca pelas próprias escolhas dele, é melhor cuidado ainda Vou pegar aquele órgão lá atrás Todos estão com nós Mas está tudo no Youtube lá Galvão, se você quiser acompanhar eu posto as sessões tudo no Youtube depois Então eles se preocupam muito Mas já vi, não sou o melhor mestre possível mas eu sou o único que estava disposto a me extrair então Eu fui melhorando com o passar do tempo Eu acho Eu sei o que é amigo, sei 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 Eu acho Segure o rapaz aqui Chegou a hora, a gente conseguiu controlar os arqueiros tudo O mundo está mais suave Preciso de mim Poxa, até onde estão pegando esse cara aqui era só pra caixa Queimaram meu fotógrafo. Queimaram meu fotógrafo. Queimaram meu fotógrafo. Estou chegando amiguinho. Queimaram meu fotógrafo. Queimaram meu fotógrafo. Queimaram meu fotógrafo. Eu não estou conseguindo andar, socorro. Isso, tá perfeito, continua aí. Devendo pra cá, isso. Resolou de novo. Ae, agora... Pimba. Fica frio aí. Ah, é tão legal essa magia. Muito satisfatório de usar. Não dá muito dano, mas é legal. E sim, eu queria aquelas fichas na mão ali. Como a gente joga a Tormenta 20, eu não acho que tem ficha pronta ali. Do rovo que a gente precisa pegar. E eu gosto de muitos bichos também do D&D que eu queria usar, né? Apesar de a gente estar jogando Tormenta. Então eu peguei alguma ficha pra dar uma pitada. Ah, é de boa. É mais demorada fazer mapa do que fazer ficha. Eu também faço na mão. Matador de velho ranzinza. Aquele ali sempre estava reclamando de alguma coisa. Eu não tô autora aqui, front de ferro. A chance de encontrar que tem de magia é mais 15% e dando por frente mais 3 pro exército do senhor. Eu não sei se eu tô usando nessa daqui não, Frost. Eu acho que não. Eu tenho uma coletânea menorzinha pra jogar café que eu tô em live. E a outra que eu junto todos os motos que eu gosto. Pra caso alguém queira pegar alguma coisa. Mas acho que nessa aqui eu não tô usando esse daí não. Estamos em acordo. Destrói isso. A noite marcha. Move. 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 Esse foi meu plano. Meu coração! Meu coração! Cadê a minha alma! Eu acho meio zoado os bichos da... da... achamado de Tormenta do do... Tormenta né? Que é como se fosse uma região... corrompida, algo do tipo né? Então eu prefiro usar os demoradores da ideia, acho mais estilosos. Mas as habilidades também são mais legais. Bastante gente aqui Caramba Mas com isso o Tóraki morre A facção dele, exatamente Eu acho que eu vou esperar Na Lâmia E o Nagashi vem ajudar a gente aqui depois Luthor Harkon Vamos descer ali que tem um passaralho pra gente Passaralho do Tóraki Passaralho do Carilho Neferata, temos uma anã E um matador que eu não sei quem que é o nome porque o nome dele já aparece Mas eu acho que a gente consegue No máximo você vai perder de maneiras horríveis Mas vamos ver Se ganhar a glória é toda sua Será que na batalha vai aparecer o nome dele? Só na campanha que tá bugado Pegar a ficha que é quando você cria a sala Então sei lá Peraí Bota logo essa cidade aí que não tem como se escapar das torres Ah, dá pra ir por aqui né Que normalmente dá pra esquivar delas Aí é legal hein Mas a luz dinâmica não é do Roll20 Premium só? A extensão burla o Premium dos caras Aí é foda De qualquer forma eu uso o Tabletop Simulator pra misturar Vou dizer que o Roll20 iria acabar Sabendo se é true Puta, nem brinco com isso Se o Roll20 acabar A minha mesa acaba Porque refazer todas as fichas é foda Nem brinco com isso O Star vai me derrubar Eles são todos O Star vai me derrubar 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 Ai, 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 ai É, a gente só usa o Roll20 pra rolagem velho Aí tudo a gente faz pra eu ter o Top lá O Star vai me derrubar Bchtou táいく O Star vai me derrubar Vamos dar uma olhada aqui depois. Vai para cuidar das luzes dinâmicas, um negócio que eu queria muito que tivesse um tempo local. Eu adoro usar as miniaturas 3D, acho que é o mais legal, a aventura da galera. Pelo menos é porque eu tenho essa preferência. Mas a parte das luzes é complicada, porque eu tenho que ficar revelando fog. Assim, na verdade dá para revelar automático lá no negócio, mas tende a dar uns bugs, porque não é muito feito para isso. E também não tem mod melhores, mas dá para brincar. Você vai ver quando você começar a assistir o RPG lá no youtube, como é que funciona. Eu vou fazer tudo. O que é isso? O que é isso? O que você acha? É, o modelo é bugado. Deixa eu ver seu modelo aqui. É basicamente um senhor matador, mas não sei qual nome porque o mod está bugado. O seu design? Eu não vou assinar você! Não vou assinar você! Acende isso! O que você acha? Catapulta, chega aqui pertinho. Esse daqui eu vou entrar com vocês ali para você dar melhor. O que vocês acham essas linhas? Eles estão bloqueados! A Câmara dos Mães! A Câmara dos Mães! A Câmara dos Mães! A Câmara dos Mães! For Isabela! Onde está? Onde está? Onde está? Crêtrep! Jajussi! Que empurra a casa, G tart! Olhe com Deus! A CIDADE NO BRASIL E como é que está funcionando a habilidade do Reino das Almas? Onde você vai fazer? Nosso time foi mortos! Eu vou me encontrar lá no final! Nosso time foi formado! Nós somos imortais! Eu me encontrei! Aqui está! Eu vou pegar esse balestreiro maldito aqui hoje Vamos matar a esfera única que vai ser mais rápido e vocês baterem nele Se a gente pegar o catapulto aqui acabou Tá um pouquinho difícil de fazer Tantra! Para a guerra! Desenvolvam-nos! Desenvolvam-nos! A guarda da turma que esta morrendo aqui Ela esta furtas no local Ah não Da para ter direito o meio dos fantasmas ai, mas ela esta arrebentando o fantasma Arrebentou com gosto ainda É bom Arrebentou com gosto ainda Arrebentou com gosto ainda O que? A Isabella Ela esta no jogo hoje Ah hoje é parto, com certeza esta bem Mas a catapulta é muito boa, além dela acertar ela esta dando perfurante e tirando liderança quando ela acerta O que? 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 Sim! Sim, meu rei da morte! Sim! Você tenta! Você tenta! Onde está o Krell? O que será feito? Onde está o Krell? Onde está o Krell? Atenção ao Krell, escravo! Atenção ao Krell, escravo! Atenção ao Krell! O sangue da morte! Eu acho que só ela que falta de vampiro pra revelar Level 3 aqui também E... É, só passa Vambora Servante de Nagash Futs Nam, 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 nam Aliança Militar, não precisa Nossas forças do Norte estão quase se juntando aqui no Sul Aos poucos o miasma de morte e pestilência vai se seguindo para todas as bordas e fronteiras do mundo Vai atacar a lâmia? Vai Já veio os três? Já Então tchau Carada de Tomem? Sobre o cerco? Cadê? Ah, o Casador está aqui Provavelmente eu vou subir você lá, Crell, mas hoje não Provavelmente eu vou subir você lá